Bom dia pessoal, estamos hoje aqui mais uma vez no Daikoko Segunda-feira, feriado Como sempre aqui tem De tudo né Vou filmar um pouquinho pra vocês aí Bastante de ETR aqui ó Sangô, Sangô Ali tem o Sanyong Aqui tem o Sanyi Saiu alguns ali Tem bastante coisa aqui Que é sempre movimentado Ó, movimento Bastante Porsche ali também, Ferrari Um grupo de Audi aqui ó R6 RS6 Biturbo 4 RS6 S3 RS4 Corvette Yon-Gohat Ou Yon-Hat-Hat Mais uma aqui, essa aqui tá Bonita hein GT3 Verde É um 9-11 Carreira Dos antigos Carreira S Aí ali tem 9-4-4-2 GT3 Um turbo dos antigos Aqui tem dois Lancia Aqui ó Pra quem lembra dos carros de Rally É o Lancia Esse daqui Fez sucesso nos Rally Aqui tem Aqui tem um Spyder Aí ali tem uns carrinho Que eu não sei qual é o nome Mas legalzinho Deve ser divertido Andar com os carrinhos desse aqui na rua Cater Se for esse o nome é Caterham Pra duas pessoas Deve ser legalzinho É bem estilo esportivo mesmo R8 Aqui Aí ó Essa Ferrari Aqui Essa aqui tá Socadona Suspensão ar né A hora que ele chegou Ele abaixou Aí ali no fundo Tem uma mais original né E aí Vai de perua Super esportivo A cor não dá pra escolher né É tudo vermelho Hora 22 Louca essa aqui hein A cor não dá pra escolher né Ó A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.